Olá, meus amores! Quanto tempo, hein? Que saudade de vocês, crianças! Muita saudade mesmo, viu? Tô meio sumida, né, meninas? Tô andando meio sumidinha aí ultimamente, né? Peço mil desculpas, a saudade é muito grande. Beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero encontrar todos muito bem, viu? Vou fazer um vídeo depois, meus amores, fazendo um vídeo, assim, falando com vocês, explicando por que tá essa correria na minha vida, porque eu tô meio sumida aí das telinhas. Oh, meus amores, mas a saudade é muito grande. Esse vídeo provavelmente saia essa semana ainda bater um papo com vocês, tá? O título vai ser esse, Batendo um Papo com Vocês. Guardem esse título aí, que vai ser bem bacana, tá? Eu espero, porque eu quero dividir. Eu divido muito minha vida com vocês, porque vocês são pessoas que me abraçam, que estão sempre comigo. Eu tenho um carinho muito grande, então eu quero tá batendo esse papo com vocês, tá bom? Mas hoje, meus amores, o vídeo, o vídeo hoje, crianças, é um vídeo das comprinhas da Avon e umas comprinhas que eu fiz, tá bom? Eu espero que vocês gostem, meu Deus, que alegria eu estar aqui novamente, viu? Nossa Senhora, muito bom, bom demais, viu, meus amores? Pode ter certeza disso, viu? E bora lá, vamos pro vídeo? Só vou dizer pra vocês o batom que eu tô usando hoje, é esse aqui da Ruby Rose. Ainda bem que meu óculos tá aqui, meninas. Ele é o 05, 05 da Ruby Rose. É esse lindão aqui, meus amores, ó. Esse rosa, muito lindo, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo virar mais aqui. Esse rosa, muito bonito. Deixa eu passar aqui em cima, ó, meninas. Olha que coisa linda. Ah, ele é perfeito, gente. Tô apaixonada. Ele é mate, 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 mas um mate confortável, tá, meus amores? Que saudade de vocês, meu Deus! Ó, Ruby Rose, meus amores. Aquele que vem aparecendo aqui, ó, tá? Baratex e lindo. Muito lindo. Bora lá, vamos lá pros vídeos, vamos lá pras comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tive esses dias atrás rapidão na Mix, nem deu tempo pra mim ficar muito fuçando a loja lá olhando. Eu comprei esses brinquinhos que eu queria muito um desse aqui. Eu acho que é esse aqui que eu paguei R$6,99, ó. R$6,99, tá, gente? Até já usei esse brinquinho que eu adorei. É aquele da boquinha. Não vou falar muito, todo mundo tem, ó. Tá aqui a maioria, né, ó. Eu comprei que eu tava louca pra fazer uma brincadeira aí. Comprei. E deixa eu ver, deixa eu ver. Comprei outro que eu não sei se tá por aqui, se não está. Comprei esse aqui que eu gostei muito. Agora tá usando muita coisa com concha, com búzios, uma coisa assim, né, gente? Tá usando bastante. Eu paguei R$12,99 nesse colarzinho aqui, ó. Que eu achei muito lindo. Olha que coisa linda. Eu comprei o marronzinho porque eu não tinha muita coisa marrom. E ele fica assim, olha, meninas, que graça. Muito, muito, muito bonito. Gente, eu amo coisas assim. Como eu gosto, meninas. Comprei na Mix também. Deixa eu ver. E comprei também essa pulseirinha aqui que eu ainda vou ver como é que é. Porque parece, eu não sei se ela veio meio doida aqui, se não veio, ó. Também com coisas de mar, ó. Com pérola, ó, tá vendo? Ela tem a pérola e depois tem essas conchinhas assim. Gente, tá usando demais, 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 demais. Tá, meus amores? Bom, por enquanto foi isso aí. Vamos lá, vamos lá. Pra não perder muito tempo, né? Deixa eu pegar a sacola aqui, meus amores. Da Avon. Ó, produtinhos da Avon, galerinha linda. Bora lá, meninas e meninos. Comprei esse porta pra colocar meus brincos porque não tem mais lugar, meu Deus. Já acabou os lugares que tinham. Ele é da Plazútil. Acho que é isso aí, né? Vem nesse saquinho. Ele é assim. Comprei no catálogo Avon Casa, né? Assim. E ele é desse jeito assim, ó. Tem essas coisas assim, ó. É pra colocar aqueles brincos menores, né, gente? Pra organizar. Porque eu não tô tendo mais lugar, meus amores. Não tem mais. Deixa eu tentar pegar aqui, rapidinho, pra saber o preço disso aqui. Deixa eu colocar a criatura aqui porque não tem jeito. Deixa eu tentar. Organizador. Eu paguei R$10,99, tá, galera? R$10,99. Eles têm uns glitter na tampa, assim. Olha que lindo, gente. R$10,99, tá, meus amores? Da Avon. Comprei duas coisas que eu tava querendo muito. Mas muito mesmo. Eles vêm nessas caixinhas aqui, ó. Que foi dois copinhos do Mickey e da Minnie. Pra mim e para o meu esposo. Eu estava louca por esses copos, tá, gente? Eles vêm tudo embalado nessas caixinhas. Esse aqui é o Mickey. Todo mundo acho que já viu. Olha que lindo. Fazer assim, dá pra vocês verem. Ele é grande, tá, gente? Ele é um copo bem legal. Eu comprei o do Mickey. E... Deixa eu abrir. Ó, a caixinha também. E comprei da Minnie. Gente, que coisa mais linda isso aqui. Eu acho que é assim, ó. Que eles ficam, ó. Olha que coisa linda, meus amores. Dá pra vocês verem? Olha. É muito lindo, né, gente? Então, eu comprei pra mim e meu esposo. Tomar um suco, tomar uma cerveja e parará, meus amores. Comprei, amei. O copo, cada um custou R$8,99. Eu achei que valeu muito a pena, tá, gente? Valeu muito mesmo. Muito a pena. Porque esses copos são grandes. O tamanho deles são perfeitos. Por R$8,99 cada um. Eu achei bem legal, tá? E bora lá. Vamos continuar. Comprei esse aqui. Passei ontem no meu cabelo pra testar. Ele é um creminho, ó. Ele já tá até aqui. Eu acho que ele veio, ó. Tá vendo? Não sei se é assim que vem. Ele é o controle de queda, ó. Controle de queda. Ele é um creme, ó. Ele é branquinho assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como ele é. Ó. Deixa eu fazer assim. Ó. Ele é um creminho, tá vendo? Ó. Ele é um creme. Eu acho assim. Pra passar ele, ele é pra queda, tá, gente? E é o tratamento fortificante. Eu paguei. Ele tá por R$20 e pouco agora nesse catálogo. Mas ele vem na promoção. E eu paguei R$12,99. Agora ele tá R$22,00. Se não me engano, tá, gente? E ele... Eu não gostei fazendo assim. Eu não gostei. Porque ele é um creme. Ai, dá uma sensação que a... Que o cabelo vai ficar oleoso. Não sabe? Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Na ponta dos dedos. Eu faço assim. E vou fazendo assim. Tá, gente? E depois eu ponho um pouquinho como creme de pentear. E vou passando no cabelo, tá? Vou testar. Vou testar até o final pra ver se esse produto realmente é legal, tá? Por R$12,99 eu paguei. É... Comprei dois esmaltes dessa linha Pro... Pro Mais, tá, gente? Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse é aquele que eu já tenho. Eu comprei mais um pra guardar. Porque eu gostei muito. É o rosa tule. Ó, ele é essa corzinha mesmo que vocês estão vendo. Eu amo passar essa cor no pé. Gente, como eu gosto. Ó, meninas. Eu vou pintar meu cabelo. Que nem tempo pra isso eu tive, tá, gente? Tô com o cabelo tudo branco aí. Mas vocês relevem. Então, eu comprei esse aqui. Foi cada esmalte desse. Foi R$14,99, tá? Comprei o rosa tule. E o outro. E comprei esse aqui que eu não tinha. Que é o preto elegante. Gente, olha que lindo. É um preto que tem um brilho muito bonito, tá, gente? Ó. Ele é um preto, assim, maravilhoso. É o preto elegante dessa linha aqui que tem. Eu acho uma linha mais legal, fortificante e tal, né? Pra as unhas. Tá? R$14,99 cada um. Tá, meus amores? Comprei, meus amores. Tá aqui o papel do batom, tá? Que eu já deixei aberto. Comprei esse batom que chama Café. Dessa aqui da Avon, ó. Ele chama Café. Olha que lindo, gente. Eu achei muito bonito, ó. Ele não é mate, tá, gente? Ao contrário, ele tem... Ele é... Ó, essa cor aqui, ó. Que vocês estão vendo aí. Acho que hoje eu coloquei no lugar horrível. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa cor aí que vocês estão vendo, tá, gente? Ó. É um marronzinho bem tranquilo, ó. Bem básico pro dia a dia. Só que ele não é... Tá, ó. Acho que deu pra ver melhor agora, ó. Ele não é mate, tá? Ele é bem hidratante, né? Porque quando meus lábios às vezes fica muito seco. E o batom eu paguei R$11,99. Aquele batom da linha... Tá escrito Avon. Aquele pretinho escrito Avon, ó. Tá? Gostei bastante. Comprei essa colônia que eu já tinha ouvido falar que é muito boa também. Eu tenho a essência sensual. Eu tenho a essência... Acho que é charmosa, se não me engano. E agora eu comprei a essência ousada. A essência sensual, eu sou apaixonada. Gente, isso aqui... Cada uma delas... Dizem que aquela essência sensual, ela tem... Ela é muito parecida com uns perfumes grandiosos aí, poderosos aí, tá, gente? Dizem que lembra bem. Essa aqui, a caixinha dela mudou a embalagem, né? Todo mundo sabe. Essa é a essência ousada. Ela é laranjinha a caixa. Ela é assim, ó. Ela é muito cheirosa. Eu não comprei o spray. Preciso comprar. Gente, muito cheirosa. Muito, muito, muito boa, tá, gente? É uma colônia aí pra depois do banho. Eu adoro. A minha essência sensual tá acabando. Já vou pedir nesse catálogo outra que eu já usei uns 3, 4 vidros já, tá? De tanto que eu gosto. E muita gente gosta. E elas fixam na pele muito bem, tá, gente? Às vezes a pessoa olha isso aqui no catálogo e não dá nada por essas colônias. Mas vocês podem se jogar porque elas são excelentes, tá, gente? Muito boa. E essa daqui ela custou R$14,99, tá? R$14,99 quando veio em promoção, tá, gente? Tava em promoção. E nesse catálogo agora tá no mesmo preço, tá? E bora lá. Comprei a minha caneta delineadora da vida, que é a que eu mais gosto por enquanto. Eu vou acabar de tirar, tá, gente? Ó. Vou tirar pra vocês verem. Ó, o papel tá aqui. É a caneta delineadora. Gente, eu adoro essa caneta. Olha a ponta disso, gente. Ela faz um delineador certinho embaixo. Bom, aí eu falo assim, sabe, gente? É, pela minha idade, aqueles gatinhos, muito gatinho, não dá muito certo. Porque a pele da gente vai perdendo elasticidade. Então, o gatinho, ele volta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? A gente tem que... O meu gatinho é um gatinho tranquilo, tá? Ó, ele é bem pretinho, tá vendo, ó? Bem legal. Eu adoro essa caneta da Avon, tá, gente? Essa caneta delineadora. Quando a minha tá acabando, eu já tô comprando outra, tá? E eu paguei nessa caneta R$17,99. Gente, eu paguei em promoção também. E eu amo essa caneta. Pra mim, é uma das melhores que tem, ó. Muito boa. E, deixa eu ver. Meus amores da Avon, acabou. Acabou os produtinhos da Avon. Agora, vamos para umas comprinhas que eu fiz. Pernambucanas, tá, meus amores? Ó, vou mostrar a sacola que eu tava esquecendo. Da Pernambucana. Eu comprei essas meias. Meias, gente, tem que ter aqui em casa. Sempre compra o pacote de meia, porque meia aqui vai que nem água. Então, eu comprei esse pacote de meia que custou R$15,90. Aquelas meias invisível. Deixa eu ver. Comprei essa camiseta que eu amei, meninas. Deixa eu afastar pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais fofa isso aqui. Não aguento, galera. Olha que linda, meninas. Olha esse marinheiro aqui. Dá uma olhada nesse marinheiro mais fofo do mundo. Coisa linda. Eu paguei R$19,99, tá, gente? Lá nas Pernambucanas. Eu me apaixonei por essa camiseta. Eu amei, gente. Pensa numa pessoa que amou. Amou demais. Eu comprei também esse vestido aqui que eu achei, assim, muito bonito, tá, meninas? Ó, ele é estampa. É assim. Eu tenho um sapato nude e tenho um sapato dessa cor que eu já mostrei em vídeo de comprinhas. E eu comprei na Pernambucanas também. Gente, olha que vestido mais gostoso. Ele é assim, ó, cavadinho. Deixa eu subindo aqui. Ele é bem, ó, ele fica na altura do joelho. Eu amei. Ele é godezinho assim, ó. Deixa eu mostrando, né, gente? Fica mais fácil, ó. Ele é assim. Estão vendo, meninas? Ó, ele é bem soltinho. Ele é lindo, gente. E atrás é assim, ó. Atrás dele, ele é desse jeito. Tá vendo? Cavadinho aqui. E essas cores, gente, eu amei essas cores. Ele ficou muito bonito. Eu tenho um sapato alto dessa cor aqui, ó. E tenho um sapato alto nude, ó. Muito bonito, viu, meninas? Eu achei ele muito chique. Muito bonito. Eu paguei R$ 79,99. R$ 80,00 nele. Muito bem pagos. Que eu amei. Amei. Aí, meus amores. Eu comprei essa bermudinha aqui, que vai até o joelho, ó. Uma bermuda ciclística. Acho que é assim que fala, não é? Eu acho que é. Ó, de jeans. Aqui ela tem viradinha. A barra é virada, tá vendo, ó. A barra é viradinha. Eu amei, gente. Ficou muito bem em mim. Ó, atrás ela é assim, simplona de tudo. E eu paguei R$ 59,00 e R$ 60,00, né, gente? Vamos combinar que é R$ 60,00, ó. Ela é desse jeito, tá, gente? Ó, pra usar com uma sapatilha, pra usar com tênis, sabe? Bem despojada. Bem legal. Eu adoro. Aí, comprei essa blusinha também, que eu amei demais. Gente, olha que gracinha. Muito bonitinha, que esses desenhos, assim... Como é que fala, meu Deus? Eu esqueci o nome. Vocês sabem agora aí, tá, gente? Ele é tipo tribal, sabe? Ele é os desenhos tipo tribal, assim. Eu achei muito bonito, ó. Olha que linda. Preta e branca. Atrás ela é assim, ó. Bem bonitinha. Tem um negocinho assim, pra você. Tá cavadinha. Ela é soltinha. Eu amei. E essa blusa aqui, ela custou R$29,90, tá, gente? Lá nas pernambucanas. Eu adorei, meninas. Adorei. Aí, eu comprei essa camisa para o meu esposo, que eu achei ela muito linda, com essas cores, assim, bem... Ele é meio discretão, não gosta de coisa muito colorida. Então, eu comprei essa daqui, que eu achei muito bonita, ó. Bem legal. Com uma calça jeans, uma calça branca. É uma camisa polo. E eu gostei muito, muito. Pensa numa camiseta, uma camisa que eu amei. E eu paguei R$39,40, gente. Eu paguei nela, tá? E eu achei linda, linda, linda. Eu tenho certeza que ele vai gostar, porque ele não viu ainda, tá, gente? Ai, meu Deus. E eu comprei, meus amores, que eu sou apaixonada pelo Mickey. Eu comprei três pano de copa, guardanapo, não sei, meus amores. Tudo isso daí. É para enxugar o prato mesmo, quando a gente lava ali na pia, entendeu? Então, tá aqui. Comprei esses três. Deixa eu mostrar para vocês um. Gente, eu prefiro mil vezes. Deixa eu mostrar o preço. Eu paguei R$25,00. Mas eu prefiro mil vezes esse. Por quê? Por causa da qualidade. A da Avon precisa melhorar os guardanapos da Avon, tá, gente? Eu acho os guardanapos da Avon com pano péssimo. Desculpa, mas tem que melhorar. A Avon aí tem que rever aí. Apesar que esse aqui também não é 100%, mas é melhor, tá, gente? Olha que coisa linda, meus amores. São três. Eu comprei os três. Vem três guardanapos. Um tamanho muito bom, tá, gente? Olha que lindo, meu Deus! Aí eu comprei. Aqui vem mais dois, tá, gente? Mas é do Minnie, tudo quase igual. Um é vermelhinho. E eu comprei. Então, esse aqui, ó. Da Minnie mesmo, ó. Tá? Tá lá na Pernambucanas, tá, gente? Na Pernambucanas, quem gosta. E ficou um item para trás do Avon. Eu sempre faço dessas, né? Isso aqui é falta de prática. Faz tempo que eu não faço vídeo. E esse aqui, meus amores, é aquele pincelzinho que sempre quando entra em promoção, eu já vou pedir outro, com certeza. Ele é aquele pincel de sombra. Deixa eu ver se eu consigo ver onde que abre aqui. Gente, eu tenho uma bronca. Quem conhece, eu não gosto muito de mostrar, mas eu vou mostrar porque vale a pena, tá? Vou até tirar daqui, ó. Ele vem com esse papelzinho. Ó, meninas, olha isso aqui. Ele é perfeito até pra você... Olha ele em cima do óculos. Até pra você esfumar, ó. Ele é muito bom, tá, gente? Ele é o pincelzinho da Avon, que tá escrito Avon. Ele tá por 12... Deixa eu ver aqui pra conferir pra vocês. Por 12,99. Nesse catálogo da Campanha 5, se não me engano, ele tá com o mesmo preço. E eu já vou pedir outro porque é um dos pincéis que eu sou apaixonada também aos pincéis da Avon, tá? Ô, meus amores, acabou. Foram coisas assim, bem simples, como sempre, né? Minhas crianças. E aí vai ter o bate-papo aí do vídeo, como eu falei pra vocês. E eu espero que vocês venham gostar. Essa semana ainda eu vou estar conversando, bate-papo com vocês, tá? Faço questão. E aí a gente vai conversar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita saudade. Eu tô muito feliz por estar aqui gravando mais uma vez com vocês, viu? No meu coração mesmo, tá? Beijos, fica com Deus, tá? E tudo de bom. Daqui a pouco eu vou estar de volta. Eu não vou sumir, não. Pode ter certeza que a minha paixão é estar aqui batendo papo com vocês, viu? Tchau, fiquem com Deus. Ah, e meus esmaltes é esse aqui, ó. Esse lindão aqui. Se não me engano, quem me segue no Insta... Olha que lindo, meninas. Muito bonito, né? Não releve as unhas, que sempre são feias. Mas lá no Insta tem a cor deles. Beijo, minhas crianças! E... Tive até engasgado. Tem muita gente que tá brava comigo que eu não aceito no Insta. Gente, deixa lá embaixo pra mim. Cláudia, nos comentários, me aceita lá no Insta. Porque aí, no momento que eu vejo aí embaixo nos comentários, eu já vou lá no Insta e já aceito, tá, meus amores? Beijo no coração, princesas. Fica com Deus, tá? Tchau.